é isso aí rapaziada do youtube esse vídeo aqui ele faz parte do vídeo do curso de formação de acorde o qual como eu falei eu ensino é estrutura intervalo vou mostrando tudo no quadro depois tem vários exercícios aqui com acorde na tela e depois tem várias músicas eu dissecando mostrando ela como já mostrei essa música aqui em outro vídeo que eu liberei também vou colocar na descrição desse vídeo esse vídeo aí eu vou dissecando a cifra e tal no final toco dissonante e depois o próximo vídeo já é a mesma música tocando natural então tá muito legal esse curso de formação de acorde muito legal mesmo quer ter mais informação você que está assistindo no youtube clique aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição nos comentários tem um link você que está assistindo na fanpage está acima do vídeo entendeu o link está lá em cima para você ter mais informação sobre esse curso de formação de acorde você que está assistindo no instagram na bio tem um só link porque abriu só permite colocar um link na parte principal na biografia a gente fala bio do instagram você clica vai ter vários cursos lá lutei esse que eu faço parceria que eu venho do cavaco mas também vai estar lá o curso de formação de acorde curso iniciante curso de cadência tem tudo lá clica na bio no instagram é isso aí guarda seu contato entra lá veio no site explicando o nome de melhor em pélices antes do dissonante vamos ver como é que fica agora ela simplificada é muito segura em mim segura e aí e aí e aí e aí tudo bem, vai ser melhor só se teve que ser assim, teve que ser bem nunca existiu nós só eu que pensei na gente, ainda me demorei pra terminar agora não era só comigo que você ficava foi tão difícil ter que enxergar tudo bem, só foi ilusão todo esse tempo eu perdi em vão é difícil ter que enxergar meu coração lindo me enxergar se faz como me enxergar só que pode esticar tudo bem, só a gente sinto uma olhada pense que a nossa missão vai jogar e agora a gente não percebe dizer nada só que me enxergar não tem que ver não tem que ver não tem que ver não tem que ver mas eu E ao final, melhor assim Assim Nosso corpo de amor Foi tão difícil que eu vi a chegada Que eu não sou ferozada O que eu não sou ferozada O que eu não sou ferozada Porque eu não sei Que eu não sou ferozada E ao final, melhor assim É um pouquinho Que eu não sou ferozada Quero vergonha Só uma vida Pode romper Não tipo Não tem exigência Se encontrou a hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada E agora a gente não consegue Dizendo nada Adeus Adeus Talvez a gente se fez No meu momento Nos mudou o seu E agora a gente não consegue Dizendo nada Quando eu vim Dizendo nada Adeus E agora a gente não consegue Dizendo nada 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 Então é isso aí O vídeo anterior a gente dissecou toda ela As cifras dissonantes aqui na tela Depois eu toquei ela De uma forma Original, toda dissonante Complexa e você vê que simplificada Quando você vai tirando, tirando Porque ali tem muita técnica de harmonização Incluso ali, onde você pode preencher A melodia e criar os arranjos Muito legal isso E aí a gente pode tocar aqui Só o esqueleto, aquela coisa básica E a gente vê como é que fica a música simplificada Então eu faço questão nesse curso de formação de acorde Passar a música dissonante Mas também passar natural Porque quando você também aprende A deixar uma música bem simplificada Isso também é uma forma de aprendizado Porque às vezes o cara sabe até Ler a cifra ali, aprende a ler a cifra Como você está aprendendo a ler Nesse curso de formação de acorde A cifra dissonante Mas às vezes você não tem costume De o que você pode não simplificar Claro que você entendendo mais Sobre a harmonização Como botar a harmonização na música Você fica mais perto nisso Naquilo que você pode mexer Porque tem acordes que você Não é bom mexer, tirar Porque ele faz parte da melodia A melodia pede Entendeu? Então às vezes eu vejo Já vi algumas pessoas Colocar em música simplificada E tirar acordes Que desfigurou a melodia Entendeu? Melodia Pedia aquele acorde Mas foi tirado E aí quando você Sei lá Estuda Com essa Mais um pouco de harmonização Você já tem um costume Você sabe que você pode tirar Ou não O que é enfeite E tal O que é só Para enfeitar Para preencher Para colocar o arranjo E o que realmente faz parte do esqueleto Então você viu que A música ficou tão simples assim Vamos para o próximo vídeo Que a gente vai dissecar Estudar Lembrar Falar do que a gente já estudou Nesse curso E eu passo a dissonante E depois Vou passar a próxima música Natural E assim por diante As próximas músicas também Manda-me no trem